Fala e moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Halé, e tá no ar mais um Halé News, edição da noite. Bom galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que tá ajudando muito o Blog Halé, e bora pra notícia que vocês vão gostar. Claro que, não preciso nem falar que jogos gratuitos, ou jogos pra testar, que pra mim é a mesma coisa, se tá aberto pra você baixar e testar, é jogo grátis, mano. Mesmo que seja por um período limitado, é jogo grátis pra você jogar, e talvez você consiga sair da mesmice de ter os mesmos jogos, e jogar os mesmos jogos, ou então ficar dependendo só de um jogo que é free to play, tipo um Fortnite, tipo um Apex, que são excelentes, mas às vezes você quer jogar alguma coisa diferente. E a proposta é essa, com o Open Beta do Black Desert Online, que tá liberado pra download antecipado no Xbox One. A Pearl Abyss liberou o download antecipado pro Open Beta do Black Desert, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro no Xbox One. Assim como o jogo, essa versão beta estará disponível apenas nas regiões América do Norte e Europa, ou seja, você vai ter que mudar a região do seu Xbox, tá? Fica bem ligado nisso, pra iniciar esse download. E os jogadores que possuem o primeiro beta instalado não precisam baixar novamente, pois ele vai receber uma atualização pra essa versão mais recente. O Open Beta do Black Desert Online no Xbox terá novidades nessa nova fase, e além dos eventos que ocorrem na primeira versão, haverá o sistema Node War, e ele se trata de uma das variações de PvP, que são jogador contra jogador, existentes no jogo, onde a maioria das áreas do mundo pertence a nodes, e as batalhas consistem na luta pra obter a posse desses nodes. A guilda que conquistar o local manterá seu controle por uma semana, recebendo parte da coleta de impostos em todo o mundo pra financiar o seu jogo. O jogo será lançado no dia 4 de março de 2019, já com a pré-venda aberta na Microsoft Store, onde pode ser encontrado em três versões diferentes. No entanto, nenhuma dessas edições estará disponível na Xbox Live do Brasil, que é complicado pros jogadores brasileiros, né? Pois os itens de pré-encomenda só estarão disponíveis nos servidores da região na qual o jogador realizou a compra. Vale lembrar também que o Black Desert Online chegará no Xbox One X com suporte a HDR e 4K no Xbox One X. Então, Black Desert Online tá disponível aí pra você baixar, só não esquece de mudar a região do console, como eu falei pra vocês, tá? Como eu digo sempre, tá de graça, mano, até injeção na testa. Então, aproveita pra testar dos dias 14 até o dia 17 de fevereiro, beleza, galera? No mais, queria falar que eu estou ao vivo agora lá no Mixer, www.mixer.com.br E, galera, eu tô com um jogo pra sortear pra vocês, tô com um código, mas tá faltando tempo pra criar promoção. Então, já vou falando, se você quer concorrer, já vai me seguindo no Instagram, blogralé, pega seu celular aí, e no mixer.com.br, blogralé, tá? Além de ser inscrito aqui no canal do YouTube, beleza? Amanhã a gente volta com um salve pros inscritos no começo do vídeo. É só você divulgar esse link do vídeo aqui lá no grupo do WhatsApp, onde tiver mais gente, que é importante divulgar o blogralé, pra me ajudar, é claro, tira o print e me manda no Instagram, blogralé falando o seu nome e a sua cidade. Quem sabe você não recebe um salve aqui no começo do vídeo, beleza? Tamo junto misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!